Oi meu nome é John e galera, 2020 foi um ano marcado por muitos cancelamentos, e por que será que isso aconteceu mais agora em 2020? E a resposta é muito simples, a galera ficou muito tempo em casa e as redes sociais se tornaram os locais mais visados e mais visitados. E como o ser humano gosta de se sentir importante, ele foi atrás de likes e seguidores, e a forma mais fácil de conseguir isso é criticar alguém que tá todo mundo criticando. E mesmo que lá no fundo você não ache aquilo tão errado, você ainda pode ir lá pra criticar, afinal o importante é lacrar, não é mesmo? Bom, e por conta disso os cancelamentos se tornaram algo praticamente semanal, até porque as pessoas querem cancelar todo mundo que pense diferente do Felipe Neto. Ops, ops, eu quero dizer pessoas que fazem algo errado. Mas é claro que também ocorreram cancelamentos realmente merecidos, onde os envolvidos realmente fizeram muita merda, e alguns sofreram as consequências. E hoje eu tô aqui pra falar sobre os 5 maiores cancelamentos que ocorreram em 2020. Então senta, relaxa, deixa esse clima mais pesado de lado, porque... Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosos. Bom, e nesse caso da Bell, resumidamente o que aconteceu foi o seguinte, viralizou um pack de trechos onde a Bell parecia ser maltratada pela mãe, e por conta disso várias pessoas se sensibilizaram pra tentar ajudar a Bell. É, também tinha muita gente que nem se importava com ela e só queria lacrar. Mas enfim, vamos supor que todo mundo tava preocupado com ela. Pois é, aí tentaram cancelar a mãe dela e por isso eles ficaram um tempo fora da internet. E depois de 3 meses a família voltou a se pronunciar, só que a Bell não se mostrou nem um pouquinho satisfeita ou agradecida com o movimento. E adivinha só o que aconteceu? Tentaram cancelar a Bell também, chamando ela de mal agradecida. Sim, tentaram cancelar uma pré-adolescente de 13 anos. Teve até adulto aí com mais de 30 anos falando mal da menina, o que na minha opinião é uma grande hipocrisia. Porque mano, pensa comigo, se liga nessa situação. Pra essa galera, só é errado quando a mãe da menina supostamente maltrata ela. Só que milhares de pessoas xingarem uma pré-adolescente, pelo jeito, é normal, não é mesmo? Na moral, é muita hipocrisia. Bom, e pra quem não sabe, o Zee é um youtuber de opinião de 20 anos que recebeu exposed por trocar mensagens meio que obscenas com uma garota de menos de 15 anos. O que pra mim realmente é algo imoral e antiético. Mas o cancelamento dele não se deu só por conta disso, mas também por questões passadas. Como por exemplo, Thumbis e títulos apelativos sobre casos sérios e tristes. Demonstrando meio que um desrespeito total com a pessoa que é citada no vídeo. Como foi por exemplo o caso onde ele falou do Rekifu. Um streamer que acabou tirando a própria vida. E o Zee quando foi falar sobre o assunto, colocou uma Thumbi e um título totalmente imativo. Além de que ele encheu o vídeo de anúncio. Então será que ele realmente tava se importando com o Rekifu? Bom, além de que no passado ele já gravou um vídeo falando e criticando um relacionamento de uma menina de 19 anos com um garoto de 13. E olha só que coincidência. Essa é a mesma diferença de idade entre ele e a garota que eu mencionei no início do vídeo. Pois é, como consequência ele perdeu praticamente 100 mil inscritos. Perdeu o respeito da comunidade. Além também de ter perdido a moral pra criticar qualquer outra pessoa. Então esse caso foi um dos casos de maior repercussão de 2020 aqui na internet brasileira. Resumidamente ele foi acusado de pedoo... Bom, você já deve saber o que é. E assim como eu também deve achar que o que ele fez é totalmente horrível. Sério, dessa vez não tem explicação. E as consequências, ele perdeu parcerias, perdeu patrocínio, dinheiro. E dificilmente conseguirá recuperar tudo isso. Até porque dificilmente ele será aceito novamente pela internet. Olha, esse aqui é um dos casos mais revoltantes. Isso porque o Márcio é daquela turma da lacração, dos certinhos da Globo e pá. Mas adivinha só o que aconteceu. Ele foi acusado de assediar várias mulheres. Repito, várias. E o mais revoltante é que muita gente da própria rede Globo não criticou. Quando uma pessoa do grupo que eles não gostam faz uma coisa até muito menor do que isso, eles criticam. Mas quando é do grupinho deles, eles passam aquele pano. Então, esse aqui não aconteceu só por causa de um vídeo, nem de uma única frase. Mas sim de várias e várias atitudes preconceituosas que foram expostas pra todo mundo agora em 2020. E por conta disso, eles perderam monetização, perderam patrocínios e qualquer chance de viver de stream. Inclusive, eles falaram sobre isso no Flow e disseram que não acharam justo por conta que eram piadas e que os fizeram perder todas as fontes de renda e não conseguiam nem pagar o aluguel da família. Eu falei que, tipo, mano, eu pago o aluguel da minha mãe, pago o aluguel onde que eu moro, tenho um namorado, tenho uma enteada, considero minha filha também e tal. E, mano, tipo, os caras, vamos acabar com toda a renda do cara? Vamos atrás do PayPal aqui agora? Vamos atrás do não sei o que? Vamos não sei o que? Vamos não sei o que? Um bagulho que passou do negócio de pela causa pra um negócio de pessoal mesmo. Vamos cancelar os caras, vamos foder a vida do cara completamente. E isso ainda se acha o certo ainda. Não, tá certo. Tem que pagar mesmo, não sei o que, mano. É que a partir do momento que... Se eu cometi esse crime que eles falaram que eu cometi, apresenta lá no Ministério Público e tudo mais, é que eu pago. Agora, todo mundo é o julgador, é o juiz, não sei o que? Agora, tem que ameaçar os caras, tem que não sei o que aqui agora, vamos pegar os dados deles, vazar na internet toda, vamos foder tudo que a gente puder. Eu não gosto dessa estratégia também. Eu não acho. Eu acho que isso é um dos maiores problemas da nossa sociedade atualmente. É a política do cancelamento. Eu vi seu post sobre isso. Eu não acho isso bom. Eu acho que é exatamente isso. É o cara que usa uma causa que é nobre, né? Legítima. Legítima, né? Porque o racismo, ele é um problema. E... Mas ele não tá usando isso em prol da causa. Ele realmente tá usando isso como uma ferramenta de poder pra cancelar os inimigos políticos dele. E foi, foi. Mas, ao mesmo tempo, mano, é que tu vacilou demais, mano. Se fosse eu, se fosse qualquer pessoa, mano. O que você fez... Não sei não, hein? Eu acho, cara. Eu acho que sim, cara. Naquele momento... Eu acho que não. Eu acho, sinceramente. Se fosse uma pessoa sem tipo o da turminha, vamos falar. Se ele tivesse, posso fazer... Eles nunca postariam isso, né? Eu acho que ele se postasse, por exemplo. Eles não seriam da turminha. Mais ou menos. Aí talvez ele apagaria e pedir desculpa e tá tudo bem. Não sei. Não sei se o resto do mundo... A turminha é pequena, né? O mundo... Quem te cancelou de verdade não foi a turminha. Tipo, a turminha... Fez o barulho. Ela fez o barulho. Ela criou a máquina que te levou ao cancelamento. Mas o que te levou ao cancelamento foi que você cagou, tá ligado? E na hora que tu cagou, o mundo inteiro, velho, fala assim... Hum... Tu cagou. Agora tá na hora da punição e é isso. Só que meu chapa tem um detalhe bem importante. O que eles fizeram simplesmente não tem perdão, mano. Eles ensinavam piadas preconceituosas pra milhares de jovens. E isso é totalmente errado e também totalmente o oposto do que o influencer deve fazer. E mano, eu também fico com dó de eles terem perdido a monetização e tals. Mas galera, tem que ser realista. Pra que atos como esses acabem, realmente tem que ter punição. Não tem explicação pro que eles fizeram. E se não der a devida punição, isso pode voltar a acontecer de novo. E caso você queira saber mais sobre o que eles falaram e comentaram... Mano, é só pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar alguns compilados, beleza? Porque eu nem vou mostrar aqui. Então galera, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o like, beleza? Se não gostou, dá dislike, faz o que você quiser. Mas eu só peço que se você descola do que eu falei em algum momento... Mano, os comentários aqui embaixo estão abertos pra você dar a sua opinião, beleza? Então é isso. Caso você queira trocar uma ideia comigo no Instagram... Meu Insta tá aqui embaixo. É John Adelaide William. E até a próxima. Valeu, falou, tamo junto, até nós e tchau.